Olá, menores e pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo! E dessa vez estarei trazendo uma review! Sim, uma review! O primeiro vídeo de review do canal será sobre uma história em quadrinhos chamada... Ânimos! Bem, Ânimos é uma HQ escrita por Keto Pagano com ilustrações de João Malson. Eu adquiri essa HQ bem na sua estreia que ocorreu na Brasil for Fast de 2019. Com direito até mesmo a autógrafo dos atores! Foi bem bacana! A história gira em torno de Ânimos, um cavaleiro dragão que está atrás de algo de imenso valor... Em que muitos buscam, mas poucos conseguem. Para seguir com a sua jornada, ele deve proteger uma joia que carrega no seu peito e enfrentar vários inimigos. Mas entre as páginas, há alguns enigmas que você, leitor, deve desvendar, ou no caso, decodificar. Uma coisa que eu achei bem interessante é que a história tem mais de uma interpretação. Você pode ler ela normalmente como uma história linear de herói e lutas com animais antropomóficos. Ou desvendar os códigos e ter uma outra interpretação da história, que olha, é uma coisa completamente diferente. Vou contar a minha experiência que foi o seguinte. Quando eu peguei pra ler, eu li a história sem dar atenção pros enigmas. E no fim, acabei gostando mesmo assim. Mas, quando eu fui novamente ler a HQ e desvendando os enigmas, o que já era legal acabou ficando ainda melhor. E os diálogos dos personagens acabaram tendo outro sentido. Eu me identifiquei muito e acho que outras pessoas também se identificariam. Então, pra mim, a proposta dos autores é boa. A HQ Animus, apesar de ter como intuito de ser apenas um capítulo, o leitor tem a possibilidade de interagir e isso aprofundando no enredo ao longo da leitura. E também as ilustrações são bem detalhadas, tanto nos cenários quanto nos personagens. Então, posso afirmar que valeu a pena ler e conhecer mais sobre essa obra. E é isso, pessoal. Espero que tenham curtido esse novo tipo de vídeo. Então, peço que comentem o que acharam e também se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Então, um grande abraço e beijinhos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus